Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Salve, salve rapaziada Mais um vídeo pesadão aí do canal Como vocês podem ver, reagindo aos funks com a nossa véia Hoje a gente trouxe a véia mais chave do Youtube, parceiro Que bosta Vem aqui, véia da coxinha Ai meu Deus E aí, vó, o que você tem pra falar? Salve, salve rapaziada Tá na chave, tá ligado Tá na chave, tá ligado Tá ligado que nóis tá chave Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra geral tá seguindo a gente nas nossas redes sociais O meu Instagram é BertiOficial e o dele é LucasBertiJ Então, como que vai ser, véia? A gente vai colocar uns funks aqui pra você escutar Não é os funks da década de 1900 que você nasceu É do século XXI E a gente vai ver o que você acha aí desses funks, demorou? Não Eu não sou do XXI não Sou do XXI Vamos pra primeira música Vamos então pro vídeo, véia? Vem a sua vó Então rapaziada, a primeira música aí da nossa playlist vai ser a música do MC Brizola Fudendo com o psicológico Solta o chão Jogou na língua né Deu uma mastigada Amargou Dá um corte na água Cê já vai, bebê Tava crescendo as palavras O que o MC Brizola faz já era Tá pra doçar Mais ou menos O psicológico de toda danada Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Joga, você tá na pica Doidona demais O que que cê achou? Besteira O que que cê achou dessa música, velho? Tá boa? Tá Cê gostou? Gostei Gostou, velho Gostou da putaria Gostou mesmo? Não da putaria não What to say Segunda música Que MC menor da VG Deu? Vem vó Assim ó Ó, ó, ó Ó o brilho Ó o brilho, vó Ah, velha Entra no fim, velho Filha da puta Não morde do chão Não morde do chão Arrocha nela Mas para isso Não, não Não, não Basta Essa porra O que que aconteceu, velho? Paralisou Paralisou? Ó, MC Kitim Então vai mamando Eu sou a piranha, safada, putinha, cachorra, na dedão, a 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 dedão... Qual que você gostava? Qual que você gostava? Qual que você gostava? Canta uma aí pra nós por lá pra escutar, vai Ah, eu não sei Minha... O que que você gostava? Elas querem dar pra nós, cachorra? Elas querem dar pra nós, cachorra O que que falam essas outras pesteiras? Não apanhado nisso Não apanhado nisso Botei no doido Não, calma, não Não apanhado nisso Botei no doido Não apanhado nisso Não apanhado nisso Aí, rapaziada A última música Pra agradar a nossa querida véia Vem a sua vó A gente colocou aquela música que ela gosta O nome dela é Mula Preta Eu tenho uma Mula Preta Tem sete par modertura A Mula é descanelada Tem uma linda figura A Mula é um pouquinho A Mula é um pouquinho Por favor, a Mula é um pouquinho Por favor, a Mula é um pouquinho AEEEEEO! Tiveu, mãe É louco, tá que nem um hipopótamo Ai, segura a ver Eu seguro você Eu seguro você AEEEEEEEY! Cachoooo! Acabou pra mim, tira puta Tu tá certa vamos tomar uma água aí gente, abre a boca, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, se inscreve no canal e tchau tchau, tchau tchau, é isso aí família como você tá se sentindo vó? sentindo cansada, cansada? coitada, mas eu carreguei você, não deixei você cair, isso, vai entrar meu pé? nossa, tá uma bola vó, tá bom, tá bom, tá filmando ainda, tá filmando?